Olá, a morte de um personagem das histórias em quadrinhos abalou gerações e mudou o rumo desse mercado editorial. Um fã das histórias em quadrinhos e que é também professor e pesquisador, publicou um livro para explicar esse fato. A noite em que a Marvel fez o mundo chorar, a história por trás da morte da namorada do Homem-Aranha, do professor e pesquisador Eduardo Pereira. E é ele que vai conversar hoje com a gente. Tudo bem, professor? Tudo bem. Seja bem-vindo ao Cabeceira. Professor, desde quando você virou fã das histórias em quadrinhos? Cara, isso começou quando eu tinha 4 anos de idade. O meu pai e a minha mãe sempre compram quadrinhos Disney, da Disney. Assim, 83, 84 mais ou menos. Eu nem sabia ler muito, mas eu ficava vendo aquelas figuras e tal. Um super-herói entrou na minha vida depois que fui assistir o Batman, de 1989. A minha mãe me levou para o cinema junto com meus dois irmãos. Aí, na sede do cinema, ela comprou uma revista do Batman. Aí, a partir desse momento, eu comecei a colecionar quadrinhos, realmente. De 89 até hoje, eu coleciono quadrinhos. Eu tenho até uma coleção de mais de 8 mil quadrinhos na minha casa. Ah, sim. E o Homem-Aranha é um personagem que eu gosto pra caramba, né? Assim, gostei muito. Porque tem a Marvel e a DC Comics. A DC é a dona do Batman e a Marvel Comics é a dona do Homem-Aranha, do Capitão América, né? E por que você decidiu pesquisar sobre esse fato, né? A morte da namorada do Homem-Aranha? Isso daí foi uma conversa com o meu editor. Eu tenho o editor da editora que eu lancei o meu livro, no caso, a Noá, editora Noá, com a editora paulista. Ele é um... o nome dela é Gonçalo Júnior. Ele já é um pesquisador de renome aqui no Brasil, né? Também pesquisei sobre histórias em quadrinhos. Aí, numa fala no WhatsApp, numa fala de WhatsApp, ele fala assim, Ah, Eduardo, sempre me abalou. A minha geração foi abalada com a morte da Gwen Stacy, que é a namorada do Homem-Aranha. Essa morte aconteceu em 1973. Ela foi editada no Brasil quatro vezes. Aí, as gerações foram se seguindo e todo mundo que lê o Homem-Aranha acha ou tem a certeza que essa é a melhor história já feita do Homem-Aranha. Mas sempre se teve os motivos do porquê matar a namorada do herói. É como se matasse a Lois Lane, a namorada do Superman. Matasse a namorada... Ah, sim, um personagem secundário que é muito importante para a história, porque as tramas de histórias em quadrinhos são muito feitas por casais. O super-herói e o personagem que ele namora, a Mulher Maravilha, namorou um rapaz, que é do exército americano. O Superman namora a Lois Lane, que é o repórter. Então, por que matar a namorada do personagem do Superman principal e do Homem-Aranha logo? Isso daí causou muito um abalo, porque essas pessoas que liam o Homem-Aranha, a primeira geração que leu o Homem-Aranha, nos anos 70, elas consideravam o Peter Parker como sendo elas, os meninos, e a Gwen Stacy como sendo a namorada. Quando mataram a namorada deles, quando mataram a do Peter Parker, foi matar a namorada de uma geração inteira, e que ficou muito abalada. Aí o que aconteceu? A minha pesquisa eu comecei de como essa namorada apareceu na vida dele. Aí, por diante, eu comecei a pesquisa, entrevistei até a pessoa que escreveu a história, que na época era um garoto de 21 anos de idade, hoje é um homem de 71 anos atualmente. E o livro também veio nesse viés de homenagear... Ano passado foi 60 anos do Homem-Aranha, então ele veio também para homenagear os 60 anos do personagem, na história mais emblemática, a história mais cultuada por fãs de quadrinhos do Homem-Aranha, que é essa história, que até hoje. E uma personagem que nunca voltou à vida. Ela está morta desde 1973. Ou seja, esse ano completa 50 anos da morte da personagem. 50 anos que a personagem morreu. E 61 anos da criação, da história do Homem-Aranha. Exatamente. Desse personagem. Fala um pouco desse personagem. Fala um pouco dele, quem criou. Fala um pouco aí do Homem-Aranha para os fãs desse quadrinho. O Homem-Aranha foi criado no contexto da Marvel Comics. O que era a Marvel Comics? A Marvel Comics era um selo de um editor chamado Atlas Comics. A Atlas era uma editora que foi criada em 1939. Ela era um braço de um editor chamado Timely Comics, que era uma editora de pups. Revistas pups eram revistas de detetive, revistas com histórias de terror. Não eram quadrinhos. Quando o Superman apareceu, mais ou menos, em 1938, ele deu um boom nas editores. Muitas editores de revistas pups se tornam editores de quadrinhos. Só porque o super-herói criado nos anos 30 e 40 é um super-herói deus. Um deus. O Homem-Aranha, quando aparece em 1962, ele aparece numa revista chamada Amazing Fantasy, que era a revista que já era para ser completamente cancelada. E os dois criadores foram um rapaz chamado Stan Lee, um cara chamado Stan Lee, que na época tinha 40 e poucos anos de idade, e o outro, e o devente, era um cara chamado Steve Ditko, que era um cara ligado ao randianismo, que era uma religião, uma religião não, uma filosofia de vida que ele seguia. Quando o Parker foi criado, o Homem-Aranha, ele foi criado com vários defeitos. Se o Superman era um jornalista, bem sucedido, o Parker era um filho, era criado pela tia e pelo tio, não tinha pai nem mãe. Ele necessitava trabalhar para dar de comer para a tia dele. Ele era um garoto excluído da escola, era o garoto mais atacado por bullying, porque era um garoto muito inteligente, mas que as pessoas não davam, não tinha namorado, não tinha ninguém na vida dele. Ou seja, se assemelhava a uma pessoa real, diferente do Superman. O Superman é muito perfeito. O Superman vem de outro planeta, o Superman consegue um trabalho legal. Ou seja, a Marvel, através do Homem-Aranha e de outro, em os personagens, como o Hulk, como os Vingadores, eles criaram um conceito que pegou muito a geração dos anos 60, que era uma geração que estava procurando os personagens mais parecidos com ele. Porque todo mundo fica desempregado algum tempo da sua vida. Todo mundo chora, todo mundo perde alguém, como o pai que perdeu a tia, o tio, melhor dizendo, perdeu o pai e a mãe. Então, essa carga dramática criada pelo Stan Lee, pelo Steve Ditko no Homem-Aranha, fez com que ele se tornasse um ícone novo na primeira revista. Na primeira, apareceu em 62. Só que aconteceu uma coisa, na realidade, o Homem-Aranha pode ter saído um ano antes, em 61. Mas por quê? O editor-chefe, o Martin Goodman, que era dono da editora, falava assim, todo mundo tem medo de aranha. Personagens adolescentes que não podem ser super-heróis, porque o personagem adolescente era companheiro de super-heróis, tipo Batman e Robin. Robin era o cara que acompanhava o Batman. E não se acreditava. Aí o Stan Lee astutamente fez uma coisa. Martin, essa revista está para acabar. O Homem-Aranha está para acabar. Vamos testar. Eu vou colocar a história do Homem-Aranha nessa revista e vai acabar. Se der certo, a gente continua em outra revista. Se não der certo, a gente esquece o assunto. O Homem-Aranha se tornou um sucesso. O público universitário abraçou, o público adolescente abraçou. E esse público cresceu junto. O menino que tinha 12 anos e 62 é um menino de 20 e poucos anos nos anos 70. Porque o personagem vai envelhecendo. Ele começa no ensino médio e termina na faculdade. Nossa. Então, aí, você fez essa pesquisa, né? Quais as consequências, então, da morte dessa personagem, da namorada do Homem-Aranha, tanto para o mercado editorial, o que aconteceu no mundo dos quadrinhos depois da morte dessa personagem? Aconteceu uma coisa. Até 1962, o público, até 73, o público era estritamente público infantil. Quadrinhos, a palavra comics, quer dizer, cômico, engraçado. Então, o quadrinho foi criado para crianças entre 8 e 12 anos de idade. As histórias também eram muito fantasiosas. histórias que não se aplicavam à realidade. Como a Marvel começou a criar histórias reais, tipo, a Guerra do Vietnã estava acontecendo. O Homem de Ferro estava fazendo armas para vender para a Guerra do Vietnã. Estava aquela crise atômica. O Hulk, que era o Dr. Benner, estava criando uma bomba atômica para destruir o mundo. Então, e o Homem-Aranha, no caso, era o garoto de uma escola que era atacado por todo mundo, Peter Parker, no caso. Então, essas coisas foram dando que o público foi crescendo junto. Mas as histórias não estavam acompanhando. Quando a morte da Gwen Stacy, em 1973, e a Amazing Spider-Man 121 e 122, que é onde ela morre, nessas duas edições, onde é mostrado a morte dela, acontece que, pela primeira vez, se mata uma co-protagonista importante no mundo do herói. Porque você matar a namorada do herói e culpar o próprio herói, como ele matou, porque a cena foi desse jeito. Um personagem, que é vilão, do Homem-Aranha, chamado Duende Verde, sequestra a Gwen Stacy, leva ela para a ponte do Brooklyn, e lá de cima da ponte joga o corpo dela. Quando o Homem-Aranha vai jogar a teia, quebra o pescoço, porque é um efeito chicote. Você puxa o corpo humano e dá um quebra de pescoço. Ou seja, o herói, o personagem, matou a sua namorada. Ai, que triste. Quais são as consequências para o mercado editorial? O mercado estritamente de criança, de 73, se torna o mercado adulto. Porque se percebe que as pessoas que estão lendo o quadro de super-herói não são crianças mais. São pessoas que fazem faculdade, que já estão entre 25 e 40 anos de idade. E que não estão afim de ler histórias para criança. Estão afim de ler histórias para adulto. Então o mercado vai começando a se acomodar. A Marvel tem uma... Até hoje tem uma editora que ela é contra. Que é a DC Comics, que está dando o Superman. A DC, em contraponto, droga um personagem. Uma capa clássica do Ricardito, que é um personagem que acompanha o Arqueiro Verde, se picando com heroína. Já na capa, na capa da DC Comics. Nos anos 80, se trazem vários escritores ingleses, Neil Gaiman, Alan Moore, que eles começam a trazer quadrinhos mais fortes. Quadrinhos que têm estupro, quadrinhos mais violentos. Então o mercado, ele começa a ficar muito adulto. Mas essa história da Gwen Stacy, ela marca. Por quê? Quem estava por trás das editoras queria ganhar muito dinheiro. Notando que o público adulto que tem um trabalho já fixo, que tem muito dinheiro, começa a se criar histórias de luxo, com quadrinhos mais bonitos, assim, o papel jornal passa a ser papel o coucher. Então todo o mercado muda. Mas a história da Gwen Stacy está lá para provar que ela é o começo da mudança do mercado. Ou seja, um mercado estritamente feito para criança se torna um mercado feito para adultos. Que também tem as suas consequências. Se tornam brinquedos, os personagens, filmes. E o contexto fica todo completo. É tanto que hoje em dia os filmes mais assistentes são filmes do quê? Da Marvel. Engraçado, aquele Marvel lá dos anos 60 e 61 anos atrás se tornou agora a bola da vez no cinema mundial. Eduardo, então, o que é que o livro traz? Além, o que é que está aí, o que é que você colocou aí no livro dentro desse fato? Para explicar esse fato. Pronto. O livro não é só contando a história da morte da Gwen Stacy, da namorada do Homem-Aranha, mas o livro é um estudo sobre um mercado editorial e como esse mercado se tornou super comercial na realidade. Porque eu conto aqui as consequências da morte. Porque quando a gente lida com o mercado americano de quadrinhos, a gente está lidando com bilhões de dólares. Milhões. São personagens que são licenciados para qualquer tipo de coisa. E é algo que eu queria mostrar no livro. Se você licenciava só produtos para criança, agora você licencia produtos para adultos. É tanto que hoje em dia, nos anos 80 e 90, era muito difícil você encontrar uma camisa do Homem-Aranha para adulto. Você contava para criança. Hoje em dia, com os filmes e com a abordagem, como é que se chama, da sociedade de consumo, atualmente consumindo muita coisa de super-heróis, se criou linhas de produtos para adultos. E até os brinquedos também. Nos anos 90, aconteceu uma indústria de action figures. O que são action figures? Não são bonecos para crianças. São bonecos feitos em 3D dos personagens clássicos e dos personagens da época, do Homem-Aranha atualmente desenhado, que eles são vendidos a 300 dólares, mil dólares. Eles são vendidos em série. Ou seja, o meu livro também traz uma contribuição para mostrar que esse mercado é um mercado crescente, cresce a cada dia. Que tem empresas por trás, porque hoje em dia quem controla a Marvel, a Disney, quem controla a DC Comics, a Warner Brothers. E são pessoas que não gostam de quadrinhos, na realidade. São pessoas que gostam de ganhar dinheiro. E essas pessoas estão no meu livro. E a história dessas pessoas por trás dessa indústria não foi muito bem contada. E no meu livro é contado como é que a indústria apareceu. E é interessante uma coisa, o Gary Conaway, que é o criador da história, que na época era um rapaz de 21 anos de idade, eu entrevistei ele agora com 70 anos de idade. do ano passado. E ele falou uma frase para mim que eu coloco no final para terminar o livro. Assim, não estraga a leitura do livro que eu vou falar agora. Mas é uma frase muito sintética dele. Eduardo, até hoje eu não acredito que aquela brincadeira que a gente fazia lá de fazer os quadrinhos lá nos anos 70 se tornou essa indústria de dinheiro puro que toda criança, adultos, pessoas de todas as idades consomem. ele disse que até hoje não acredita que ele criou O Justiceiro também, além. O personagem dele mais comum é O Justiceiro que virou filme, séries e tudo que você faz. Mas ele não acredita porque ele pensava que nos anos 70 ia acabar tudo. Tipo assim, aquela era uma explosão criativa de quadrinhos, as pessoas iam parar de ler e tal. Mas ele disse assim pra mim, Eduardo, depois que ele se torna, eles vão pra outras mídias, a mídia quadrinho ela fica um pouco de lado. É tanto que no meu livro eu falo sobre essa questãozinha aqui do no meu livro sobre a transmídia. Porque vamos dizer que você não gosta de quadrinhos, né? Você não gosta de quadrinhos por algum motivo cultural, você não aprendeu a gostar, mas você gosta de cinema. Tem cinema. Não, mas eu não gosto de cinema. Tem videogame. Mas eu não gosto de videogame. Tem a camisa do Homem-Aranha pra você comprar lá na loja. Entendeu? É verdade. E essa questão é muito interessante porque o super-herói hoje em dia é um produto. E eu chego no final do meu livro e ia falar isso. É um produto. E a Gwen Stacy nesse produto é um produto morto. Mas é um produto que vende. Até hoje existem reimpressões dessa história. e gerações e gerações consomem essa história, ficam tristes ao saber que a namorada do Homem-Aranha morreu. É uma coisa que eu acho assim, quando a ficção toma um poder tão grande que ela faz parte da sua vida. Porque nós estamos falando de um quadrinho americano. Nós não estamos falando de alguma coisa brasileira, mas um quadrinho que abalou um francês, um japonês, um brasileiro, um português. ou seja, o mundo todo ficou abalado pela morte. É tanto que a noite que a Marvel fez o mundo chorar. O mundo, né? Exatamente. Fez o mundo. Porque pessoas de diversas religiões, diversas classes sociais sentem a morte desse personagem. É outro fato que o meu livro traz. O porquê gente de várias gerações se abala com a morte de uma personagem fictícia. Aí a gente lembra até o Machado de Assis na Capitú. Porque todo mundo quer saber se a Capitú traiu o Bentinho ou não, né? No livro Dom Casburgo, né? Verdade. Então, mostra de novo aí o livro pra gente e diga onde as pessoas podem encontrar pra comprar. O livro você pode encontrar pra comprar no Amazon. Tem também na Livraria da Travessa, mas eu indico assim o site da Editora Noir. O site da Editora Noir além desse livro tem outros livros também com temáticas parecidas também de super-heróis de quadrinhos, né? Mas o meu livro você encontra na Noir você encontra na Amazon. É só você colocar o nome lá vai aparecer uns dez locais que vende o livro. Tá bom? Então, o livro A Noite em que a Marvel fez o mundo chorar a história por trás da morte da namorada do Homem-Aranha do pesquisador professor e também diretor da Biblioteca Municipal Dólar Barreira Eduardo Pereira vai estar aqui na Biblioteca César Cales de Oliveira. Professor muito obrigada pela sua participação parabéns por essa pesquisa pela criatividade de mergulhar nesse mundo das histórias em quadrinhos e explicar esse fato que abalou gerações a morte de uma personagem parabéns. Muito obrigado tá bom? Muito obrigado mesmo espero que quem compre o livro ou quem pega aqui na Biblioteca o livro leia e goste e comente o livro muito obrigado mesmo Obrigada professor e o Cabeceira de hoje fica por aqui até a próxima semana com muito mais literatura história cultura pra você aqui na TV Assembleia a TV do nosso povo e aí a TV Assembleia